Quem visita o Parque do Peão tem uma série de atrações nos mais variados setores a serem apreciados. E sem dúvida alguma, uma das principais atrações é a gastronomia oferecida aos visitantes nas barracas, restaurantes e churrascarias ali existentes. Aliás, falando em variedade, por aqui se encontra fácil batata frita, espetinhos, milho verde, pizzas tradicionais, pizzas em cones, pastéis e o tradicional churrasco com diversos cortes, como por exemplo, essas costelas sendo assadas no eucalipto. Nossa costela aqui é especial, querendo ou não, é o único local do parque que está tendo essa costela. O nosso churrasqueiro já tem 25 anos na área, então essa costela é especial para o público, normalmente eles chegam aqui e tiram uma foto, e aí alguns vêm, degustam e muitos comem. A nossa costela experimentando, e também temos os lanches, são variedade, eu pesquisei todas as barracas aí, uma trabalha com uma coisa, pastéis, mas essa barraca aqui é a nossa, eu tenho que fazer a propaganda, ela é diferenciada. E não pense que os amantes da massa têm como opção apenas a pizza. Outras iguarias deste segmento também são encontrados no Parque do Peão, como por exemplo, na barraca da Mauriléia, onde são servidas lasanhas de vários sabores e até yakisoba, comida japonesa. Passo para a massa, a gente tem a yakisoba, tem lasanha, tem o macarrão espaguete, tem o penne e tem vários molhos também. E essa peonada que vem aqui, além da carne, consome o macarrão também? Consome, consome sim, a yakisoba principalmente. Os pratos que você oferece aqui, o yakisoba é o que mais vende? É o que mais vende no momento. Mas entre um pastelzinho, a yakisoba, o milho verde ou qualquer outro prato, voltei meus pensamentos àquela costela assada. Então, resolvi ver com o churrasqueiro se ela é mesmo especial e fui dar aquela conferida. E depois que o Luiz disse que a costela é especial, eu procurei saber por que ela é tão especial assim. E o paranaense Marquinho Bananeira está por aqui e vai dizer pra gente o que essa costela tem de tão especial. Mas antes, porém, esse nome Marquinho Bananeira, por que isso? Isso aí foi um apelido que eu peguei no Mato Grosso, que antigamente nós não trabalhávamos com eucalipto. Vocês podem ver que é eucalipto, antigamente era só o tronco da bananeira mesmo. Aí o pessoal falava assim, vamos lá no pé de bananeira comer churrasco. Aí perguntaram meu nome, Marquinho, ficou Marquinho Bananeira. E já tem há 25 anos esse apelido. E muda muito fazer na bananeira ou aqui no eucalipto? Não, o segredo dela é o fogo. Você tem que manter pelo menos 8 horas a 10 no fogo. E disseram que essa costela sua é especial. Então vamos lá. Então vamos lá, dá uma conferida aqui se esse pedaço é bom mesmo. Tá aí, pegar um pedacinho aqui com Marquinho Bananeira. E ele acertou, rapaz. Ele pegou o pedaço mais gordinho, aquele que todo mundo gosta. Obrigado pela gentileza. Não tem como você não deixar de vir aqui ao Parque do Peão e experimentar essa costela maravilhosa que está sendo disponibilizada. O sabor é indescritível. Bom, é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não vou falar mais. Só vou comer. Não, 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 não. Não, 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 não.